E ae Taua no beat Ae, que sentiu? Meu peru devagarinho Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro e tu empurra tua piroca Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro e tu empurra tua piroca Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro e tu empurra tua piroca Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de patria e tu empurra tua piroca Médico fosse com talento, estou ofegante em você percebendo Pode contratar essa puta safada, quero jatada de leite na cara Mas como aí não goza, agora quero você soltando minha jota Bota que bota, bota que bota, quando eu gozar você goza Mas como aí não goza, agora quero você soltando minha jota Bota que bota, bota que bota, quando eu gozar você goza Pega meu piro devagarinho, oi pega e puxa Oi pega e puxa, oi pega e puxa Pega meu piro devagarinho, oi pega e puxa Pega meu piro devagarinho, oi pega e puxa Oi pega e puxa, oi pega e puxa Pega meu piro devagarinho, oi pega e puxa Oi pega e puxa, oi pega e puxa Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de patria e tu empurra tua piroca Quando eu fico de patria e tu empurra tua piroca Quando eu fico de patria e tu empurra tua piroca Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Tá o ano bem, eu fico de patria e tu empurra tua piroca Médico fosse com talento, estou ofegante em você percebendo Pra te maltratar essa puta safada, quero jatada de leite na cara Mas como aí não goza agora, quero você soltando minha jota Bota que bota, bota que bota, quando eu gozar você goza Ai, me senti E aí tá o ano grave, bota o gravo e o paredão E aí tá o ano piti Ai, me senti Tureceu e a navinha ficou louca Quando vi o tamanho Vem de boca, vem de boca, vem de boca Vem de boca, vem de boca Vem de boca, vem de boca, vem de boca Vem de boca, vem de boca Vem de boca, vem de boca Ai, me senti G W tá couto e na porra toda Vem de boca, vem de boca Ela encostou e endureceu E a navinha ficou louca Quando vi o tamanho Vem de boca, vem de boca 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 Então tá o ano que se põe Vem de boca Não agu bartim O GW tá couto e na porra toda Vem de boca, vem de boca Vem de boca Ai, me senti Alô meu parceiro Vini, da Torre V.S. e Torre Exibida, tamo junto Dingobel, 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 me apresenta, sou TT Eu sou o seu papai noel, seu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Dingobel, 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 me apresenta, sou TT Eu sou o seu papai noel, seu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Ela encostou e endureceu e a novinha ficou louca, quando vi o tamanho Vem de boca, 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 vem de boca Tá magrinho, o GW tá contindo a porra toda, vem de boca, vem de boca, vem de boca E aí tão ando grave, bota o grave no paredão Pega a visão, pega a visão Pega a visão, pega a visão É o salminho que tá mandando Anda, chama É o tiguinho que tá mandando Anda, chama Pode vir sem dinheiro Mas traz uma piranha Chama, chama, chama Brota e convoca as putas Brota e convoca as putas Mais tarde tem verbo, hoje vai rolar suruba E aí tão ando grave Bota o grave no paredão Só sorrinha de leve, sorrinha de leve, que essas filha da puta Só sorrinha de leve, sorrinha de leve, que essas filha da puta Vai amor, vem amor, bota amor e empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor e empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor e empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor e empurra amor Ela senta gostoso, ela vai no pau Ela quica de frente, ela vai no pau Ela foda de maneira, ela vai no pau Vai no pau, vai no pau Ela senta gostoso, ela vai no pau Ela quica de frente, ela vai no pau Ela foda de maneira, ela vai no pau Pega a visão, pega a visão Pega a visão, pega a visão Pega a visão, pega a visão É o solinho que tá mandando Anda, chama, é o tiguinho que tá mandando Anda, chama, pode vir sem dinheiro Mas traz um papirão aí Brota e convoca as putas Brota e convoca as putas Mais tarde tem ferro, hoje vai rolar suruba E aí, Tauano, beat Só surupinha de leve, surupinha de leve Que essas filha da puta Mata, limita, depois toca pica E abandona na rua Só surupinha de leve, surupinha de leve Que essas filha da puta Mata, limita, depois toca pica E abandona na rua Mata, limita, depois toca pica Mata, limita, depois toca pica Tá, Tauano, beat O cara ele é muito bravo, vamos Vai amor, tem amor Bota amor, empurra amor Ela senta gostoso, ela vai no pau Ela quica de frente, ela vai no pau Ela foda de maneira, ela vai no pau Vai no pau, vai no pau Ela senta gostoso, ela vai no pau Ela quica de frente, ela vai no pau Ela foda de maneira, ela vai no pau Vai no pau, vai no pau E aí, Tauan do grave Volta o grave e o paredão Pega a visão, pega a visão E aí, Tauan do pit Aí, Tauan do pit A epiranha joga firme, a epiranha joga firme, que ele vai te machucar A epiranha joga firme, a epiranha joga firme, que ele vai te machucar Quero ver a dançarina, suas profissionais Quero ver a dançarina, suas profissionais Puxurar o bigode fino, só paga com a de duzentos Puxurar o bigode fino, só paga com a de duzentos Quando ele pega, puxa meu cabelo, ela tapa na bunda e joga lá dentro Esse é meu marrento, esse é meu marrento Quando ele pega, puxa meu cabelo, ela tapa na bunda e joga lá dentro Esse é meu marrento, esse é meu marrento Quando ele pega, puxa meu cabelo, ela tapa na bunda e joga lá dentro Esse é meu marrento, esse é meu marrento Tudo da base, ela não tem vergonha Dentro da treta, ela não quer parar Toma na folha, não já não lança Vai novinha, ela quer quicar Vai novinha, com todo prazer Hoje você tá tarada Se hoje você vir pra base, hoje tu fica assanhada Caralho, vai tomar catucada Perereca assanhada Vai, vai, vai tomar pirogada Perereca assanhada Vai, vai, vai tomar pirogada Perereca assanhada Tu vai, vai tomar catucada Perereca assanhada Então tá o ano, beat O cara, ele é muito brabo, pra motiva Alô, meu parceiro Alisson, pro alinhamento Alô, carreta RG, paredão E carreta exibida Maravilha, já chora firme Quero ver a dançaria A libera, joga firme Quero ver a dançaria Suas profissionais Ela dá, dá, uma sentadinha 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 Posturado, bigode fino, só pagar quase duzentos Posturado, bigode fino, só pagar quase duzentos Hoje quando ele pega, puxa meu cabelo Dá tapa na bunda e joga lá dentro Esse é meu malento Esse é meu malento Quando ele pega, puxa meu cabelo Dá tapa na bunda e joga lá dentro Esse é meu malento Esse é meu malento Quando ele pega, puxa meu cabelo Dá tapa na bunda e joga lá dentro Esse é meu malento Esse é meu malento Tu tá apaz, ela não tem vergonha Dentro da treta, ela não quer parar Fuma maconha, usa, não lança Vai novinha, ela quer quicar Vai novinha, com todo prazer Hoje você tá tarada Hoje você põe pra base Hoje tu fica assanhada Caralho Vai tomar catucada Perereca assanhada Vai, vai Vai tomar pirocada Perereca assanhada Vai, vai Vai tomar pirocada Perereca assanhada Toma aí Vai tomar catucada Perereca assanhada E aí, Tauanupi Aí, Tauanupi Aí, Tauanupi Tauanupi O tu quer porra Dinheiro de leve Você quer marretada Me pega bolado Me pega bolado Me chama de sua Me enforca gostoso Bati na minha bunda Você se amarra e me ouve gemendo Então soca que soca Tudo não tá lindo Você se amarra e me ouve gemendo Então soca que soca Tudo não tá lindo Você se amarra e me ouve gemendo Então soca que soca Tudo não tá lindo Está Essier Alô pro meu parceiro Haw que da mídia Alô meu parceiro Changì Cd Música Então pra onde? Você quer marretada do cara, ele é muito rápido, é muito pior Me pega bolado, me chama de sua, me enforca gostoso, bati na minha bunda Você se amarra e me ouve gemendo, então soca que soca tudo no talento Me pega bolado, me chama de sua, me enforca gostoso, bati na minha bunda Você se amarra e me ouve gemendo, então soca que soca tudo no talento Me ouve gemendo, então soca que soca tudo no talento Tauanubit, o terror das piranhas Aê, me sentiu Aê, me sentiu Tá gostoso, tá gostoso, mano, tá vendo essas ideias, mano, tá vendo Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano, aquele amigo que é abusado É, bia, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né, mano Aí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né Boa ideia, mano, se juntar os nomes fica maneiro Tipo, mente abusada? Não, né, não Abusada, mente Abusada, mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente, ela vai pra pele Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai batendo Ela vai quicando Ela tá roando o beat O cara, ele é muito brabo, vamos aqui Ela só tem 15 anos e só gosta dos envolvidos Da maconha pra essa mina Que ela tá sem compromisso Adolescente, ela é muito sapeca A família dela dói O bagulho da novia, sacanagem toda hora A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Paga, puta, vai te machucar 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 Dá uma maconha pra sair Sem maconha pra toda semana Ela pode sentar Falando o beat O terror das piranhas E aí tá o ando grave Bota o grave no paredão Alô, meu parceiro, liam atualizações Alô, meu parceiro, liam atualizações E Henrique de Curações Aí Me sentiu Tá gostoso, tá gostoso Mano, tá vendo essas ideias, mano? Tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusado É, bia Você tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né, mano? Aí fazendo a mesclagem Você tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano Se juntar os nomes fica maneiro Tipo mente abusada Não, né? Não Abusada Mente Abusada Mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada Mente EU Jorga Mente Jorga E vários homens, bomba, lomba, bomba, bomba, bomba lá Vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vários homens, bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando vários freios É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente A nota é tipo bomba e as mina vão com granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, que essa mina é bem barata Melhor dar espaço pra ela, porque a puta em ser brava Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Tão falando, beat, o cara ele é muito bravo Botar na minha chota devagar Cuidado novinho, pra não me machucar Só bota com vontade, porque eu sei que tá sagaz E a noite toda eu tô pedindo mais Botar na minha chota devagar 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 Alô com meu parceiro Pedro do Grave e Pablo Atualiza Aê, me sentiu Fares homem, pomba, 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 pomba Beleza, tá querendo boitar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Que essa mina é bem barata Melhor dar espaço pra ela Porque a puta em ser brava Vai tacar Vai tacar Vai tacar Vai tacar Vai tacar Bota na minha chota devagar Cuida do novinho pra não me machucar Só bota com vontade porque eu sei que tá sagaz E a noite toda eu vou pedindo mais Bota na minha chota devagar 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 Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme E aí tá o Ando Grave, bota o Grave no paredão Corre, meu, 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 Você dá sua, deixa quem quiser falar Aí, cantinho Tá falando beat, o terror das pirãs Alô com meu parceiro, da carreta jeans, tá guiado Alô com o aminhão de transformes, o número um da Bahia, tamo junto Tá falando beat, o cara ele é muito bravo, vamos que vamos Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Corre meu buceta! Corre meu buceta! Corre meu buceta! Mel buceta! Corre meu buceta! Acê é o Pikachu, as novinhas eu vou mandar Aqui é o Pikachu, mais novinha eu vou mandar Tu quer dar, então dá, tu quer dar, então dá Na porrada você quer suar, deixa quem quiser falar Tu quer dar, então dá, tu quer dar, então dá Na porrada você quer suar, deixa quem quiser falar Tu quer dar, então dá, tu quer dar, então dá Na porrada você quer suar, deixa quem quiser falar Ela aprende na sua dona vinha safada Vai novinha, ela tá sem vida, ela vai contraindo Vai sério, é falecendo, sua perda, ela vai contraindo Tá que tá, mulher, ela vai contraindo Vai sério, é falecendo, sua perda, ela vai contraindo Vai sério, é falecendo, sua perda E aí, tá o Ando Grave Bota o Grave no paredão